Alô galera, aqui quem fala é o Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like ativo para ficar por dentro de todos os babandos E bora falar de cantinho da Jack e do Tom Reels, lá no seu Instagram Que deu o que falar hein, o povo viu, o povo percebeu gente, uma barriguinha ali na Jack E vários comentários, estou dizendo, Jack agora está grávida Nesse Reels, como eu falei ontem, ela está numa mini lua de mel com John Levou John, fez uma surpresa para o John John, em um lugar bem bonito Mas se não me engano ela disse que só iria passar um dia, ia dormir no outro dia e ir embora Coisa assim gente, pois é, mas nesse Reels a Jack estava com um vestidinho lá E as seguidoras, rapaz, vou ler aqui o que as seguidoras estão achando As seguidoras hein gente, babado E uma seguidora comenta, está grávida já E a outra, parece né E a outra responde, parece que sim né Pois é E a outra ainda continua assim E agora está com uma barriguinha de grávida Eu acho que está fazendo um suspense aí E a outra falou, certeza que está grávida E outra, acho que vi uma gravidinha Carinha de apaixonada Pois é gente, vou deixar uma foto aqui Da Jé, essa foto eu tirei nos stories Ela com John John, né Ela sentadinha e olha o vestidinho gente Aí a pergunta aqui no que calar Será que as seguidoras tem razão gente Vocês acham também que a Jé já está com um novo baby a caminho E está fazendo suspense Ou não Brasil, ou não Como sabemos o ano passado ela teve uma gravidez Perdão em poucos dias que soube, não é E soltou o vídeo muitos meses depois E estávamos pensando Agora vem um novo vídeo do novo baby Mas não aconteceu ainda Será que ela está preparando todo um cenário Para trazer a nova surpresa gente, ou não Só é impressão mesmo Que por enquanto não tem baby a caminho Mas olhando bem a Jé está com a carinha de mãe Claro que mãe ela já é né gente Quis dizer de gravidinha Não sei Brasil, não sei Bora guardar as cenas dos próximos capítulos Para ver se suas seguidoras Tem toda razão E que o baby Já está a caminho Gente, passada Brasil Passada, será que agora Ela conseguiu Não sei Veremos, não é mesmo Veremos Então é isso Titiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima Tchau 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 Tchau